Fala pessoal do TV Cifras, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a música Beat It Essa música eu separei ela em 5 partes Riff principal, segundo riff, parte A, refrão e solo Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva E tenha acesso a todos os nossos vídeos Tchau 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 Então pessoal, essa música está afinada em A440 Se vocês quiserem uma referência, está aqui Então gente, vou passar agora para vocês o riff principal Ele está em Mi menor, ok? Eu vou passar ele primeiro na velocidade normal Depois eu passo ele em uma velocidade devagar para vocês acompanharem com a tab E depois eu venho com as observações Vamos lá Devagar agora para vocês acompanharem junto com a tab Aqui no riff principal, o que a gente vai ver? Primeiro, prestar atenção na digitação e essa sujeirinha que a gente vai dar entre a primeira vez e a segunda Fica assim Esse riff vai se repetir duas vezes Na primeira, a última nota do riff a gente vai fazer duas vezes, que no caso é a nota Ré E na segunda vez a gente vai fazer uma vez só Então gente, esse riff principal ele vai se repetir quatro vezes, né? Quando acabar a segunda vez, quando começar a terceira, vai entrar esse riff aqui Vamos acompanhar com a tab agora, gente Então vamos prestar atenção aqui na mão direita, né? Aqui na corda Ré eu vou estar alternando a palhetada, ok? E aqui embaixo palhetado para baixo Pegando a corda Sol e a corda Si Então vai ficar assim Aqui no caso no retorno a gente vai estar usando o que? Um vibrato, né? Então a primeira frase vai ficar toda assim A segunda a gente vai estar fazendo da mesma forma, né? Duas vezes aqui em cima com a palhetada alternada Depois pegando a corda Sol e a corda Si Acabando o segundo riff, a gente começa com a parte A da música, né? A parte cantada, onde a gente vai se deparar com o seguinte acorde Mi 5 Ré 5 E Dó 5 Ele vai ficar assim, ó Então vamos pegar aqui Prestar atenção que a gente sempre vai fazer Vai bater três vezes em cada nota Mi 5 Ré 5 Mi 5 Ré 5 Dó 5 Ré 5 E Mi 5 Ré 5 Lembrando, gente, que depois que bater as três vezes, né? Palme mute Não deixar suar Ela é bem definida mesmo, né? Vocês podem reparar que eu uso a minha mão esquerda aqui para fazer as notas, né? Minha mão fica solta e junto com a palheta eu faço a nota Acabando a parte A, a gente entra no refrão O refrão é simples, nada mais é do que o riff principal da música Ele vai se repetir por três vezes no refrão Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o riff principal Basta voltar no início do vídeo Depois do refrão A gente volta para a parte A da música E voltamos para o refrão O refrão vai se repetir quatro vezes E aí nós entramos no solo da música Então, gente, no solo da música A gente vai começar com uma preparação Que nada mais é do que um Mi 5, né? Exatamente esse riff aqui Ele vai se repetir por quatro vezes, né? Depois de tocar o Mi 5 quatro vezes, né? A gente vai entrar no solo da música Que eu separei em cinco partes, tá? Eu vou tocar o solo todo para vocês agora A gente vai entrar novos Então gente, a primeira parte do solo é o seguinte, nada mais é do que um pedacinho do segundo riff lá do começo, eu coloquei ele fazendo parte do solo só para melhorar a compreensão de todo o contexto do solo da música, então eu vou passar ele aqui lento para vocês acompanharem com a tab. Então lembrando gente, que aqui na última nota, que no caso é a nota Mi, a gente vai estar usando o vibrato, a gente pode exagerar bastante nesse vibrato pelo fato de ele ser bem agressivo, então agora a segunda parte do solo, a gente vai começar com a alavanca, a alavanca pressionada para baixo, não tem um ponto de onde vai começar, a gente simplesmente vai abaixar um pouco a alavanca e fazer um hammer-on aqui com o dedo indicador, depois a gente vai fazer um slide da casa 4 para a casa 7, agora a gente vai fazer um harmônico natural aqui no frete 14, no traste 14, depois a gente vai vir aqui para casa 9 e vai fazer de novo esse harmônico no traste 14, saindo da parte 2 entrando na parte 3. É bom a gente estudar sempre devagar, numa velocidade que saia nota por nota, agora de início assim não é importante a gente fazer com velocidade, e sim começar fazendo nota por nota. Saindo da parte 3 e entrando na parte 4, a parte 4 para mim é a parte mais difícil do solo, por causa da digitação. que a gente vai fazer uma série de ligados né, com esse shape aqui, ele vai ficar assim. O que eu fiz aqui gente, casa 12 na corda Si, a gente vai ligar o 15 e vai ligar o 19. embaixo a mesma coisa, e vai ficar assim, agora a gente vai voltar, vamos fazer aqui um hammer-on e um pull-off, e voltamos para a corda Si. agora prestando atenção no caso aqui na palhetada né, a gente vai ligar aqui na corda Si né, da 12 para 15 e aqui na corda Mi, casa 12 e aqui na casa 19 a gente vai palhetar, então vai ficar assim. saindo da parte 4 e entrando na última parte, parte 5, a parte mais longa do solo né, no caso ela ficou mais longa porque as frases são mais simples e algumas partes ficam repetindo. então vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora voltamos aqui de novo para a corda sol, bend na casa 14, release do bend, casa 12 e a gente vai dar um hammer-on, no caso a gente vai puxar a corda aqui para baixo para soar a casa zero. Vai ficar assim. No momento que soar a casa zero, nesse momento aqui, a gente vai usar a alavanca. Depois disso, viemos aqui para a casa 9, um bend de um tom de novo. Viemos aqui para a casa 9, a gente vai dar um bend de um tom, vai dar o release do bend, liga para a casa 7 e volta para a casa 9. Sendo que, no caso aqui, no ligado da casa 7 para a casa 9, a gente vai usar a alavanca e depois de novo na casa 9, a gente vai usar a alavanca. Agora a gente vem aqui para a corda Si, casa 5. Começando já com a alavanca, a gente vai fazer essa seguinte frase aqui quatro vezes. Depois um bend de um tom, aqui na corda Sol, casa 2. Então, gente, eu vou fazer o slide aqui da casa 2 até a casa 14, na corda Sol, com um bend de um tom. Depois a gente vai fazer aqui uma pestana na corda Si, na corda Mi. Um bend de um tom aqui, na casa 15, corda Mi. Release do bend. Casa 12. Agora a bend aqui na casa 14, corda Sol, bend de um tom. Release do bend. Casa 12. Casa 14 de novo. Então fica assim, né? Saindo daqui, a gente vai entrar agora nessa parte aqui do tapping, que vai ser... A gente vai repetir exatamente essa frase aqui. Quatro vezes. Vou passar devagar para vocês. Saindo daqui, a gente vai entrar aqui, no caso, com o tapping na casa 17, e com o dedo da mão esquerda na casa 10. Vai fazer três vezes. Então fica assim, né? Agora bend, no caso, aqui na casa 15, e a gente vai manter o dedo aqui na corda Mi, né? Bend vai ser na corda Si, e a gente vai manter o dedo aqui na corda Mi, na casa 12. E agora o bend de um tom. E a gente vai fazer essa sujeirinha aqui com o dedo. Pegando aqui a corda Mi, né? Pode pegar a corda Mi, a corda Lá. Para não restar dúvida, eu vou passar o solo para vocês agora, completo, lento. Logo, só pra lá. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Então galera, depois do solo, nós entramos no último refrão, nesse refrão a gente vai encontrar o riff principal da música. O refrão se repete por várias vezes na música, no final da música e ele vai terminando em fade out. É isso, essa foi a aula de Billet do Michael Jackson, eu espero que vocês tenham gostado, curte aí o vídeo, quem não for inscrito no canal se inscreve aí. Abraço, tudo de bom. Tchau.